Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba Meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Quero ver quem sabe sambar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba Meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe e remexe, tá nó na escadeira E deixa a moçada com a banda boa Baiana, bruma leve das paixões que o grande deu Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas vivas no mar Que Deus entenda onde tá toda a magia Pro bem pro mal, primeiro chão na baia Primeiro carnaval, primeiro peloninho também Que Deus dê Brincadeiro rarara, impede de cantar Brincadeiro rarara, não me impede de cantar Remespete de onde gr утiteira Bimba, birimba, mim, me diga Tacu de arame, capaça, barriga São de indandão, são vento Os homens de movimento Nunca foi um marginal Subiu na mata dentro Fui pego sem documento No terreiro regional Morena tropicana Eu quero o teu sabor Morena tropicana Eu quero o teu sabor Ô minha gente tão bacana Eu quero o teu sabor Morena tropicana Eu quero o teu sabor Sapeca, vai, 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 vai Eu quero o teu sabor Emfledir Eu quero o teu sabor Eu quero o teu sabor Error Eu quero o teu sabor E eu quero o teu sabor Eu quero o teu sabor Obrigado.